Dinheiro, 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 dinheiro Dinheiro, todo mundo conta aí pra enricar Nós tem a fórmula, camarote, todo mundo compra e mazão bem na má É de se pensar, né? Fala que forga, mas eu quero ver prova Vem e pá Então chega com milhão na conta só pra começar E estica, vai Tem forga em diversos resortes Na garagem, coleção de Porsche Viciado em conta malote Saiu até na capa da foto Aí o sol é só de conversível Bugatti, limitado, explosivo Nas cretinas, alô, um vacino Pessoal tá em poder perdido É sigilo fiscal na Suíça E a conta bancária explodida É receita federada de pica E nós dando risada na vida Na mansão tem um aranha de cretina Tô comendo três mulher por dia Fora quanto custa orgia Essa vida que todos queria Quem fecha é nós Quem tá é nós, avisa lá Desenvolto na Volvo, menino do Tô Já vou explicar Várias mansões e os padrões Estrapolar Mas solgados e lãs Perguntar pras bandidas Elas vão confirmar Quem fecha é nós Quem tá é nós Já avisa lá Desenvolto na Volvo, menino do Tô Já vou explicar Várias mansões e os padrões Estrapolar Mas solgados e lãs Perguntar pras bandidas Elas vão confirmar Quartinho Produções Estica, moleque É sim, sim Dinheiro Dinheiro todo mundo conta E pra enricar Nós tem a fórmula Camarote todo mundo Comprimação, benamar É de se pensar, né? Fala que foda Mas eu quero ver provar Vem nem pá Então chega com um milhão Na conta só pra começar E estica, vai! Tem forga em diversos resortes Na garagem Coleção de Porsche Viciado em conta malante Saiu até na capa da foto Aí o sol é só de conversível Bugatti limitado, explosivo Nas crentinas Alô, um vacino Pessoal tá em casa é perdido É sigilo fiscal na Suíça E a conta bancária explodida É receita federativa E nós dando risada rápida A mansão tem um arame de cretina Tô comendo três mulher por dia Fora quando custa orgia Essa vida que todos queria Quem fecha é nóis Quem tá é nóis Avisa lá Desenvolto na Volvo Menino doutor Já vou te explicar Várias mansões E os padrões Estrapolam Mas solgados e lãs Perguntam pras bandidas Elas vão confirmar Quem fecha é nóis Quem tá é nóis Avisa lá Desenvolto na Volvo Menino doutor Já vou te explicar Várias mansões E os padrões Estrapolam Mas solgados e lãs Perguntam pras bandidas Elas vão confirmar Quartinho Produções Estica a mulher Esse jeito Várias mansões Come com as solgados e lãs Várias mansões Inscreva-se Várias mansões Várias mansões Várias mansões Obrigado.